Bem-vindos à linda festa da Pequena Sereia! Ela é incrível e sabe disso! Mas tem mais uma criança! Uau! Lá vem o bolo! Isso! Eu também quero dar parabéns! Oh! Meu bolo! Oh! Acho que o bolo já era! O quê? Eu sinto muito! Esse é o seu presente! Eu não quero uma Barbie feia! De uma órfã feia! Que cruel! Vamos embora! Tá bom! Todo mundo me odeia! Tem algo estranho acontecendo com a Barbie! Ela ganhou vida! O quê? Ah, querida! Olha! Eu te adotei! Nossa! Eu tô tão feliz! Eu também! Oh! Essa é a sua casa nova! Você pode ler a papelada! Mas... Mas... Eu não sou uma sereia! O quê? Você adotou uma humana, não uma sereia! Sem problema! O cartaz mostra que podemos mudar! Confira nosso novo vídeo pra ver se você também pode se tornar uma sereia! Hum... Eu sou louca por doces! O quê você não tá dividindo? O quê? Pegue o que quiser, filha! Eu não vou perder essa chance! Ah... Que velos horríveis são esses! Vamos tirar isso! Ah! Ah! Que nojento! Você acabou de depilar a minha quixila? É... Você pode depilar a outra sozinha! Tá bom! Agora puxa! Ah! 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 Ótimo, querida! Ah! Que nojo! Muito bem! Lisas como um peixe! Peruleto delicioso! Garota! Essa cauda tá horrível! Que cheiro ruim é esse? É o seu cabelo? Não! Vamos investigar! Ah! 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 Eca! Que nojo! Tá bom! Vamos resolver essa situação! Um pouco de mágica! Até as sereias têm esses sapatos de limpeza virais! Agora um pouco de espuma... Hum... Eu enchi bem, né? Agora pise aqui! Mova sua cauda! Uh! Agora você está limpinha! Deixa eu ver! Eu posso ter outra ideia brilhante! Dá uma olhada! Uau! Uma concha mágica! Tá bom! Vamos ver! Agora entre aí devagar! Oh! O que tá acontecendo? Nossa! A cauda dela! Olha que cauda linda! Tão linda, filha! Eu me sinto linda! Minha pequena sereia! Me dá um abraço! A cauda tá pronta! Uau! Ah! Socorro! Ai, não! A minha pequena menina! Pescadores desagradáveis! Ufa! Eu fiquei com tanto medo! Eu sei, querida! Suas roupas estão arruinadas! Ainda bem que eu queria um guarda-roupa novo pra você! Vamos usar esse rolo! Vamos tirar algumas escamas da minha cauda! O que você acha? Que lindo! Agora vamos aplicar em você! Uau! Que roupa de sereia! Você está deslumbrante! Roupa pronta! Roupa pronta! Ai, amei! O que é aquilo? Ah! Olá, menininha! Eu vim pra pegar a sua voz! Ah, não! Uuuu! A minha filha não, seu monstro! E quem é você? Eu sou seu pior pesadelo! Ai, ai! Toma isso! Ah! Eu vou ficar com isso! Ah! Ah! Querida, você tá bem? Eu tô, mamãe! Ótimo! Vira! Eu trouxe um troféu de vitória pra você! Uau! Você está parecendo uma princesa! Nada vai nos assustar agora! Agora, a pequenina está pronta pra virar artista! Esses pincéis são tão lindos! Vamos misturar algumas tintas! Hora de fazer arte! Hã? Oh, não! Ups! O que você fez? Esses pincéis são de maquiagem! Você não pode sair pintando as paredes com ele! E o seu rosto! Ai, vamos lá! Acho que é hora de te ensinar umas mágicas! Hora de pescar! Ah! Ah! Mamãe, socorro! O que tá acontecendo? Eu vou te mostrar! É! Peguei um peixão! Vem aqui, seu humano desagradável! Oh! Ah, meu amor! Você tá bem? Ah! Acabei de ter uma ideia brilhante! Vamos usar essa rede de pesca pra te dar um novo visual! Uou! Tão criativo! Olha no espelho! Uau! Agora aparece uma sereia de verdade! Você é... Mais uma conquista! Hum, eu sou tão esperta! Ok! Hora de um penteado novo! Muito empolgante! Ah! Mas por onde eu começo? Ah! O cabelo dela tá uma bagunça! Ah! Há algum problema? Não! De jeito nenhum, querida! Hum! Ah! Primeiro, vou me livrar dos bichinhos! Agora um tratamento com vapor quente! Isso vai funcionar, com certeza! Tá bom, querida! Hora de ver o resultado! Uou! Eu não sabia que o meu cabelo podia ficar assim! Tão brilhante! Vem comigo! Vamos estilizar um pouco! Que cor você quer? Hum! Acho que eu quero rosa! Seu desejo é uma ordem! Vamos usar a minha tintura mágica de sereia! Que legal! Tá bom! Já passou o tempo suficiente! Hora dos resultados! Não acredito! Ela tá ficando cada vez mais parecida com uma sereia de verdade! Acho que esse é o meu melhor trabalho até agora! O que você achou? Eu adorei! O cabelo tá pronto! Vamos continuar a transformação! Agora nossa pequena se tornou uma verdadeira e linda sereia! Todos os pontos da lista de sereia foram cumpridos! Ai, eu tô muito orgulhosa de você, querida! Você tá pronta pra isso mesmo? Elas foram muito cruéis! Vamos ver o que elas estão fazendo! Estão... festejando? Quer fazer uma visita? Uau! Olha que seria legal! Hã? Como vocês se atrevem? Olhem a tiara dela! Ah, essa é a minha garota! Todo mundo só quer saber dela agora! De onde você tirou essa roupa? Agora você é a nossa amiga! Já sei! Alguém quer uma bebidinha? Ah, não! Sinto encrenca no ar! Sai de perto de mim! Uau! A garota mimada se transformou num peixinho! Petisco! Uau! Tá bom, você pode viver nesse aquário pequenininho! Você merece sua malvada! Muito bem! Agora vamos nadar pra casa! Uau! Doces no acento sanitário! Que delícia! O que você tá fazendo? Você não pode comer doces no banheiro! Vamos jogar tudo fora! Uau! Acho melhor eu fazer algo pra impedir que isso aconteça de novo! Vou usar um frasco de cola comestível! Basta derramar algumas gotas sobre o acento sanitário! Agora é só esperar! Eu tenho um plano! Será que a pequena sereia vai cair nessa? Ah, não! A língua dela ficou colada no acento! A tampa do vaso tá prestes a cair! Não! Ups! Ai, meu Deus! Sua língua! Uau! Ah, 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 ah! Minha língua ainda tá aqui! Te peguei, mamãe! Olha só esses gatinhos! Eles são tão fofos! Hora de nadar, gatinhos! Aproveitem! Uau! Eles se transformaram em gatinhos de verdade! Talvez isso também se transforme em monstrinhos! Lá vão eles! Cuidado com o que você deseja! Ai, meu Deus! Eu não tô gostando disso! Pode ir pra dentro! Eu vou dar descarga! Oh, não! A água tá espirrando por toda parte! Ela vai transbordar! Ei, Tristão! Por favor, me ajuda! Por favor, faça alguma coisa! Ele não vai parar! Ah, eu tenho uma ideia! Vamos usar esse filme plástico! Pronto! Mas eu ainda não terminei! Hora de apertar! Ah! Droga! Não funcionou! A água ainda tá subindo! Tive outra ideia! Vou ligar pra um amigo! É o Mário! Vamos ver! Já sei! Precisamos de um super desentupidor! Prontinho! Agora é só esperar pra ver! Ai, está funcionando! Vou colocar esses doces em cada dedo! E vou comer todos! Não, você não vai, Pequena Sereia! Eu vou aspirar todos eles! Chega de comer doces! De agora em diante, doces são proibidos! Vou ficar de olho, hein? A mamãe vai garantir que a Pequena Sereia não coma nenhum doce! Nada de doces! Isso é um doce? É, quer sabonete? Oh, Pequena Sereia parece nervosa! Ok, nada suspeito! Não tem doces aqui! Hahaha! Ela não encontrou os doces que eu escondi dentro desse vasinho! E a calda de chocolate dentro da saboneteira! Hum! Que delícia! Que delícia! Que plano incrível, Pequena Sereia! A Pequena Sereia está brincando de pescar! Hum, parece que ela pegou algo bem grande! Uau! Olha só! É o Pikachu! Oh! Ela é fofa e tá com fome! Não se preocupe! Eu tenho um bolo pra você! Oh! Oh! Nham, nham, nham! Você comeu plástico? O Pikachu parece feliz! Você ouviu isso? Tem alguém batendo na porta! Acho melhor esconder o Pikachu! Mas que barulho é esse? Hã? Eu tô sozinha aqui, mãe! Pode sair então, porque eu preciso usar o banheiro! Ah, finalmente! Cuidado com o Pikachu! Ah! 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 O Pikachu eletrocutou a mamãe! Ah! Mãe, o que aconteceu? Pica! 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 Pikachu malvado! Vem comigo! Eu tô com dor de barriga! Ah, não! O que eu faço? Eca! Ela piorou! Já sei o que fazer! A médica está operando dentro do submarino! Venha comigo! Rápido! Você é médica, né? Por que você quer saber? Não! É pra mim! É pra Pequena Sereia! Ok! Deixa eu vê-la! Nada mal! Vou te examinar! Não! Tudo bem, então! Ah! O grito da Pequena Sereia é muito poderoso! Até as calças sumiram! Miram? Acho que eu já sei o que tá acontecendo! Tcharam! Um vaso sanitário? Agora, vem aqui! Vamos ver o que há de errado com você! Está demorando um pouco! Acho que ela terminou! Ah! Olha! Tem vários mini vasinhos aqui dentro! Aqui está o seu remédio! Uau! Granulados e um pirulito! Que delícia! Opa! Ela já está se sentindo melhor! Gire a roda pra ganhar o prêmio! São as bactérias verdes! Que meleque enorme! Tragam os pirulitos e mergulhem nessa gosma! Prove o sabor do futuro! Vocês gostaram? E ainda tem mais! Adivinha! É longo e gosmento! Parabéns! A cobra da sorte! Ah! Ah, não! Vá embora! Xô! Corre, Sharkboy! Corre! A cobra se move rápido! Ela ficou! O que aconteceu? É uma picada de cobra! Parece venenosa! Mas não se preocupe! Eu vou tirar o veneno! Calma! Você vai ficar bem! Eu tirei tudo! Agora você está seguro! Mas pra ter certeza, vou te dar um antibiótico pra cavalos varinhos! Ah, não! Você está com febre! Precisamos de uma ambulância! Vamos levá-lo pro hospital! Ah, preciso fazer xixi! Rápido! Ah! O que é isso? Esqueba de toilets! Ah! Ah, não! A concha está sugando a voz do fritão! O esqueba de toilets está saindo! O homem da TV vai cuidar disso! Ele sabe o que fazer! Sim, ele tem um ótimo plano! O homem da TV vai dar descarga em cada um dos vasos sanitários! está funcionando! Está funcionando! Os monstros foram banidos desse banheiro! É a mamãe sereia! Ela conseguiu! Ela é a melhor! A pequena sereia está sentada em seu trono no banheiro! Ah, não! Ela está presa! Mas o rei tritão veio salvá-la! Esse banheiro é grande demais para você! Mas o que eu faço? Relaxa! O meu super tridente vai dar um jeito nisso! Uou! Aqui está! O salva-vidas! Mas como? Eu não sei! Dá o seu jeito! Mas o que você fez? Pegou de um humano? Cai fora! Não precisamos disso no fundo do mar! É apenas para humanos! Precisamos de um banquinho para vaso sanitário! Oba! Deu certo! Pedra, papel, tesoura e privada! Oba! Ganhei! Agora eu posso comer alguns doces deliciosos! Eu também quero um pouquinho! Bem, vamos ver o que tem dentro deste vasinho! Uau! Tesouros! Nossa! Que legal! Eu também tenho dinheiro! O que vocês estão fazendo? Olha só essa bagunça! O que é que estão esperando? Limpem tudo! Olhem, para chato! Isso é um saco! E eu ainda tenho alergia! Acho melhor eu transformar isso em algo divertido! Vou cortar essa caixa de cereal ao meio e inserir um palito de churrasco por dentro! Agora, vou cortar uma tira de papel colorido e fazer alguns cortes verticais! Agora é só colocar na caixa e prendê-lo com tampinhas plásticas! Já sabem o que é? É um aspirador de pó caseiro! Reciclado! Vamos experimentar! Uau! Olha só! Ele aspira bem rapidinho! Agora é a vez de vocês! Ótimo trabalho, crianças! Alguma coisa interessante! Olha! Guilo! Cogumelos suculentos! Parecem gostosos! Hora da colheita! Vou pegar alguns! Peguei um! Uau! Incrível! Nham! 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 Como estava? Perfeito! O tritão encolheu e caiu dentro do vaso sanitário! Ele está passando pelos canos! Uau! Uau! Onde é que eu estou? Uau! Um esqueleto! Está tão escuro aqui! O que é isso? Ai! Agora eu estou morrendo de medo! Uma criatura se aproxima e agarra o rato! Quem poderia ser? Parece familiar! Você é um peixe necrófago? Coitado! Tá! Eu tenho algumas gomas aqui! Você gostaria de comer algumas? Um brinde! As melhores gomas de todas! Ei! Eu trouxe uma corda para te resgatar! Hã? Ah, não! Eu preciso ir! Vou sentir a sua falta! Não se esqueça de mim, ok? Meu único amigo! Se foi! Ai! Nunca vou me esquecer dessa aventura! Vai passar! Não! Se eu fosse você, eu teria mais cuidado! Ah! Uma casca de banana, é claro! Boneca, de onde você veio? Ah! O que é isso que eu estou vendo? Querida? O quê? Ela está grávida! Ai! Mas o estado é grave! Rápido! Façam uma cirurgia! Mesmo que vocês não estejam preparados! Ele tirou o bebê! Ai! Mas a situação ainda não está boa! Temos que reanimá-la! Carregar! Agora! Nada! Eu sinto muito! Por que você se foi? Algo está acontecendo! Olha! A boneca virou uma sereia! Fiquem ligados nos melhores truques de sereias para a paz! Uau! Uma pasta de dente! Ai! Ai, ai, ai! Não! Não coma isso! Bom dia! Ah! O que você fez? Credo! Que sorriso nojento! Por que você... Ai! Tá, beleza! Hora de ver um dentista! Não, por favor! Eu não quero! Eu vou escovar os dentes! Uma minhoca de goma? Sim! É de goma! Mas vamos mais fundo! Isso é a língua dela! Ah! É de brincadeira! Ufa! Tá bom! Hora de escovar os dentes! Do meu jeito! Uau! É uma Barbie de pasta de dente! Incrível! Ah, isso é tão legal! Ela finalmente está gostando de escovar os dentes! Mandou super bem, papai! Ai, eu preciso fazer xixi! Uau! O que o mergulhador está fazendo aí dentro? Uau! Toma isso, sua criatura estranha! Uau! E não volte mais aqui! Eita! O vaso está entupido! Opa! Paiê! Paiê! O que houve? O banheiro está uma bagunça! Hum, já sei! Liberte meu poder! O mergulhador roubou o tridente do tritão! Hoje não! Uma nova Barbie! Sim, e ele aceita trocar! Beleza! Aqui, filhinha! Uma sereia! Ufa! Ai, quem está se escondendo nas sombras? Hã? É a Úrsula! Ha, 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 ha! Aaaaa! Eu estou chegando! Sai daqui! Primeiro eu preciso de uma coisa! Não! Não! Mãe! Ui! Oh! Tchau! O que houve? O monstro! Onde ele está? Não tem nada! Hum! Aposto que eu posso te acalmar! Legal! Mas isso é um tubo de plástico? Eu vou colocar uma Barbie sereia dentro dele! Ah! É uma luminária! Pode pegar, filho! Uau! Ah, mais uma coisinha! Você também pode controlar a luz! Que incrível! Ah, mais uma coisa! Eu vou colocar um morango dentro da chupeta! Aqui está! Boa noite! Boa noite, sereios! E todos os outros monstros marinhos! Hora de brincar! Ai, não! Eu tenho que tirar minha Barbie dali! Ah! Ela tocou um oriço do mar! Rápido, mãe! Venha salvá-la! O quê? Ai, não! Não, não! Ah, peraí! O meu jantar também pode me ajudar a tirar os espinhos! Ai! Ai! Pronto! Terminei! Agora vamos colocar um curativo personalizado! Já estou me sentindo bem melhor! Que bom, filhota! Quem é minha lagostinha? Ai! Ai, não, mamãe! Ah! Para de se mexer! Que pérola enorme! Mas essa sereia está interessada em outra coisa! Doces! Mas é tudo tão pegajoso! Que nojo! Mãe! A mãe está no meio de uma cirurgia! Ah! Eu posso limpar minhas mãos no jaleco dela! Ai, o quê? Ai, o quê? Eca! Não! Mostra aqui as suas mãos! Hum... Ah, já sei! Para de cochilar no banheiro! Sua esposa precisa de um sapato emprestado! Vamos tirar tudo daqui! Agora precisamos desses sapatos gigantes! Sim, é verdade! Coloque espuma de limpeza dentro deles! Duas latinhas de refrigerante! E, é claro, glitter! Para deixar ainda tudo mais lindo! Ok, agora coloque as mãos aí dentro! Olha! Adoro brincar com essa espuma! Que divertido! Ai, eu sou tão inteligente! Nossa! Elas estão realmente limpas! Oba! Valeu, mamãe! Quanta maquiagem! Mas acho que essa maquiadora é muito jovem! Uuuuh! É isso aí! Para, para! Ai, isso aí não é comestível! Esse patão parece bem gostoso! Hum... Hum... O quê? Não! Para! O que você tá fazendo? Ei... Olha... Ah, eu já sei, tá? Nós vamos pegar chocolate branco, corante comestível e vamos derreter ele nessa chaleira! E aí também precisamos de um tubo de batom vazio! Agora é só preencher com a misturinha! Você quer experimentar esse novo batom que eu acabei de fazer? Ah, eu quero sim! Ah, mas é claro que ela ia comer tudo de uma vez! Que batom gostoso, mamãe! Eu adorei! Por que você botou tudo na boca? Ah, ah! Por que você não tenta maquiar a Ariel? Uau! Tá bom! Eu vou tentar! Lindinha! Chega de comer maquiagem! Finalmente! Um pouco de paz e tranquilidade! Ih! Tá, deixa pra lá! Ah! Que que foi isso? É só a sua filha sujando a cama! Ah! Hoje não, mocinha! Ah, não! Entra aí! O que que é isso preso no seu rabo? Bem, eu acho que eu posso usar isso! É! Legal! Agora temos um longo tubo! Mas o que será que ele vai fazer com isso? Ai, que suspense! Olá, Athena! Ele vai... Tá, é! Ele vai usar o tubo para encher a piscina! Que comece a diversão! Uau! De onde será que veio esse peixinho? Eu não sei! Vamos fazê-lo crescer! Hum! Parece gostoso! Hum! 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 E aí? Vocês gostariam de provar? Contem aqui nos comentários! Hum! Ai! Ai, finalmente! Ah! Ai, não! O vaso sanitário tá transbordando! Vai explodir! Ai, o que que eu faço? Olha só esse buracão! Eu tô vendo a sereia pobre lá embaixo! Oh, privacidade, né? Tá bom, tchau! Mordomo! Aqui está o seu novo vaso sanitário, senhora! Um vaso sanitário de concha novinha em folha! Gostou? Uau! É bonito! Enquanto isso, a sereia pobre está enjoada! Ele está pegando alguma coisa! Ai, é um caranguejo! Não era isso que ela estava procurando! Ela vai dar descarga no vaso agora! Ai, não! Ela tá sendo sugada! Ela tá passando pelos canos! O lixo tá seguindo ela! Ai, o que que tem de errado nesse assento? As sereias estão grávidas ou não? Vamos descobrir! Tragam os resultados! Se houver em duas listras, é porque estão! O que vocês acham? Isso! As sereias estão grávidas! Ah, não! A bolsa estourou! Ai, ela está tendo um neném! Respira e expira! Vai, empurra, empurra! Vai, você consegue! Doutor! Há um ourinho aqui! Eu primeiro! Mas e eu? Vai, empurra, empurra! Empurra! Hora de revelar o bebê rico! Uma bola grande? Você ainda precisa abrir! Uau! O bebê tem pernas! Bebê saudável! Enquanto isso, a sereia pobre está prestes a ter o neném! O que são essas coisas? Pode olhar! Pepinos em conserva? Vamos abrir! Uau! Um bebê nascido de uma lata? Esse bebê também tem pernas! Ai, que fofo! Olha só pra esses movimentos! O cabelo! Os biceps! As sereias estão muito impressionadas! E agora, elas são rivais! A sereia rica vai parar a sereia pobre! Uau! Tritão continua exibindo seus músculos! A sereia rica está apreciando a vista! Ah, tá bom! Preciso fazer uma maquiagem! Pronto! Estão mais bonita? Vamos ver o que o tritão acha disso! Conheçam a sereia mais bonita do mar! Eu! O tritão deixou Walter cair na cauda da sereia! E isso dói muito! Ah! Ai! Parece um rosto! Você tá certa! Eu vou derramar um pouquinho de gesso na areia para ficar sólido! Agora vou limpar e pintar! Diga oi para o homem dos meus sonhos! Meu namorado! Ela tá tão apaixonada! O quê? Ela tem um namorado? Eu vou roubá-lo! De jeito nenhum! Ai! Eu quero um namorado! E agora você tem que limpar isso! Que tal uns programas divertidos? Hã? O quê? Ai, não! Notícia urgente! Que medo! Até o âncora do jornal saiu! Ai! O asteroide tá vindo! Cuidado! Opa! O que é aquilo? Um meteorito? Elas desapareceram! A sereia rica tá na casa da sereia pobre? Ai! Que nojo! A sereia pobre foi parar na casa da sereia rica! Ah! 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 Eles se assustaram! Eu vou dar uma olhada por aqui! Ai! Eu não curtia! Uau! Uma plantinha! Olá! Ah! Eiu! Ah! Tudo feito de ouro! Menos isso? O que que isso faz? Ai! Isso me assustou! Hum! Vou tentar no meu cabelo! Ai! Não! A sereia rica e a sereia pobre não estão curtindo essa troca de casa! Elas encontraram o meteorito de novo! Talvez isso as leve de volta! Funcionou! A sereia rica tá de volta em casa! E a sereia pobre também está! Finalmente em casa! Ai! Senti sua falta! Olha só como a sereia rica tem vários colares! Eles brilham tanto que são ofuscantes! O que você tem? Bom, eu tenho uma concha aqui! Eu posso criar meu próprio acessório! Usando isso e uma pistola de cola quente! Perfeito! E tem uma foto do turtão aqui! Ai! Ele é tão lindo! Vou colá-lo no meu pingente de concha! Dá só uma olhadinha! Eu também tenho um colar! Mas não é de ouro! Mas é poderoso como o tritão! Uau! Olha como ele é lindo! Olá! Ah! Ai, não! Olha pra você! Você tá bem? Deixa eu te ajudar! Ai! Agora eu tô bem! Ai! Meu herói! Hum! Beijinho de agradecimento! Não! Não! Obrigado! É! Ela caiu de novo! E o tritão também conquistou o coração da sereia pobre! Beijinhos pra mim? Claro! Aqui! Beija isso! Tá bom! Tô indo embora! O que é isso? Ai! Ambos ficaram com o coração partido! Tem uma espinha gigante na sua testa! Ai! Eu acho que eu vou espremer! Eca! Que espinha cheia de pus! Deve ter um gosto horrível! Que nojento! Opa! Desculpa! Eu preciso de uma água viva! Tá bom! Consegui uma! Toma isso! A sereia pobre tá em choque! Essa foi fácil! Ai! Agora de volta pro meu tratamento de beleza! Uau! Lasers pras espinhas! Ai não! O rosto dela mudou! O que aconteceu? De quem é esse rosto? Ai! Vai embora! Olha o que você fez! Ai! Meu rosto! Eu quero ele de volta! Olha! As espinhas da sereia pobre desapareceram! A água viva deixou a pele dela suave de novo! Talvez funcione em você também! Quem sabe? Ah! Então eu vou tentar! Tá! Vou lá! Uau! Seu rosto voltou! E suas espinhas também desapareceram! Olha o seu pescoço! Ah não! Tá pulsando! Mas no seu pescoço também tem alguma coisa! E só tem uma água viva! Quem será que vai ficar com ela? Me ajuda! Uma concha gigante tá me perseguindo! Não! Por favor! Uma arma d'água? Ai não! Ela se transformou numa sereia! Ah! Concha maligna! A mãe ouve o grito! E ela tem uma solução! Um dispositivo de deter a concha! Obrigada, mãe! Ah! Olha só! O homem concha tá se quebrando! Ele não pode fazer nada! Ah! Ai! Vamos estourar esse balão! Ai não! As pernas se foram! Agora ela é uma sereia! Ela está andando com uma cauda! Ai não! Ela se machucou! Ela se machucou! Ai! O que aconteceu? Ah! Você se machucou! Ai! Deve tá doendo! Vamos fazer alguma coisa sobre isso! Pronto! Um curativo de algas varinhas e um sorvete pra te alegrar enquanto secamos a sua cauda! Eu vou te levar para o fundo do mar! Você vai adorar! Calma, calma! É só um sonho! Não! Ela tá aqui! Olha lá! É só um roupão e um polvo de pelúcia! Ela vai me levar embora! Calma! Não se preocupa! Eu sei o que fazer! Eu vou colocar esse lindo aquário bem aqui! E vou enchê-lo com bolinhas de gel! Vou convidar alguns peixinhos amigos! E agora só falta enchê-lo com água mágica! Tcharam! Uma luminária de aquário! Isso vai te proteger das criaturas noturnas assustoras! Uau! Que lindo! Bons sonhos e durma bem! Vamos conhecer o mais novo médico da cidade! O Doutor Vampiro! Ele não liga pra lenços sujos! O que ele quer mesmo é curar as crianças doentes! E ele tem as ferramentas certas para esse trabalho! Cachorro quente e malvado! Ai, sai daqui! Fica longe de mim! Você tá me assustando! Não, por favor, não! Mas você precisa dessa injeção! Ai, o que eu faço? Já tô sem ideias! Precisa te ajudar? Olha, seu amiguinho morcego é perfeito pra isso! Pode me usar! Uh, é isso mesmo! Eu preciso da sua ajuda! Você é muito fofinho e nada assustador! Pronto para sua missão médica? Alguém quer dizer oi! Ai, que fofinho! Olha só como ele voa abaixo! Nossa, ela não sentiu nada! Que incrível! Bom trabalho, Doutor! Eu tô pronta pra mergulhar! Então prepare-se! Dê o seu melhor, tá bom? Ela nada como uma profissional! Tá quase lá! Isso, você conseguiu! Espera, parece que ela foi fundo demais! Tem alga presa na orelha dela! E tá toda inchada! Ai, tá doendo! Calma, deixa eu pensar! Ah, já sei! Eu vou cuidar disso! Eu vou te cobrir com um pano e cuidar do seu ouvido! Eu vou usar essa ferramenta especial! E claro, uma lanterna ultramoderna! Agora eu vou começar a tirar as algas com muito cuidado! Uau, tem bastante mesmo! Opa! Veja só! Todas as algas marinhas foram removidas! Vamos ver como ela está se sentindo? Ai, eu já tô ouvindo muito melhor! Ótima ideia! A operação foi um sucesso! Isso é o que restou de um aquário abandonado! Os peixes se foram e ficaram apenas esses corais fedorentos! Eca! Vou jogar tudo fora! Olha por onde anda! Ai! Ai, meu pé! Parece que o pé dela precisa de cuidados médicos! O que você faria? Ai, eu preciso pensar rápido! Ah! Essa bolsa de gelo de balão DIY é perfeita! Uma bolsa de gelo de balão? Vou abri-lo pra você ver! Uau, o balão não estourou! Afinal de contas, é uma bolsa de gelo de balão! Eu tenho várias delas em uma caixa de gelo! Vem, coloque o seu pé! Ai, que alívio! Olha, melhorou! E já que você foi corajosa, eu tenho uma surpresa pra você! Um peixinho dourado de brinquedo! Peixinho nadador! Tá legal! Eu acho que é aqui! Uma mão misteriosa, cobrindo os olhos e fechando a porta! Doutor Vampiro? Oh! Eu tive uma ideia! Essa é a minha preciosa caixa de gelo! Eu uso para esconder as minhas bolsas de sangue! Eu vou transformá-la em um vaso portátil! Mas antes, eu preciso me livrar disso aqui! Vem cá! Pode usar esse vaso sanitário! Cadê a porta? Não tem privacidade? Hum, porta! Já sim! Posso usar a minha capa pra te dar privacidade! Vai, aproveita! Já terminei! Que ideia genial! Mandou bem! Ai, eu tenho que ir! Uau! Cuidado! É um vaso em formato de concha edição especial! Apenas pra sereias! O quê? Claro que não! Eu preciso usar! Ai, ai, ai! Tá me sucando! Ah, não! Segura a minha mão! Obrigada, doutora sereia! Tem algum banheiro que ela possa usar? Ah, eu tenho uma ideia! Olha só esse balde inspirado no oceano! E um saco plástico biodegradável! Esse espaguete de piscina será o assento do vaso! E vai deixar bem confortável! Seu vaso está pronto! Vem experimentar! Ah! Ótimo truque! Valeu! A garotinha está dormindo profundamente em sua cama de lápide! Mas tem alguém que quer acordá-la! Ah! Vamos brincar! Que barulho é esse? É melhor você ir lá dar uma olhadinha e ver se tá tudo bem com ela! Você tá bem? Vai embora! Ai, não! A luz brilhante queimou o rosto dele! Que tal fazer pra ela uma luminária noturna especial pra vampiros? Olha só minha obra-prima! Uma luminária de caveira assustadora! Tem olhos e óculos também! Agora ela vai te proteger enquanto você dorme! Boa noite! Deixa eu ver! Eu não quero! Sai daqui! Mas eu preciso ouvir o seu batimento cardíaco! Ah! Você quer ouvir uma batidinha? Que tal batidas musicais? Ai! É muito alto! Tchau! Mas pra onde foi a sua paciente? Não, aqui não tá! Nem ali! Onde será que ela foi? Não me acha! É, ela desapareceu! Ela desapareceu! Eu acho que eu vou preparar um presente no fundo do mar pra ela poder aparecer! Funcionou! Enquanto ela tá distraída, eu vou escutar os batimentos cardíacos! Que ótima ideia! Muito inteligente! Vamos ver o que você tem, morceguinho! É hora da sua cirurgia! Bolinhas coloridas? Eu vou pegar a verde! Hum! Que legal! É melhor você não comer isso! Ah não! Outra! Dessa vez eu vou colocar no meu nariz! Ai! Isso dói! Tá ardendo! Alguém me ajuda! Uma emergência? Ainda bem que tô com as minhas ferramentas! Não, por favor! Não use isso em mim! É melhor você pensar em outra coisa! Acho que isso é mais seguro que tão uma lavagem nasal super divertida! É só bombear dentro da sua narina! Isso deve ajudar! Funcionou! Ajudou a tirar o ranho do nariz! Bom trabalho, doutor! Quer provar? Eca, eu não! Que bom que funcionou! Nossa, que bagunça colorida é essa? E ainda tem mais em cima da cama? Ela parece super feliz pulando com os pés sujos! O que tá acontecendo aqui? Você e seus peizinhos sujos? Você deveria se limpar! Limpar como? Deixa eu pensar... Ah! Tive uma ideia! Eu trouxe um par de botas de caixão! Olha só! Você precisa usar esses aqui! Vamos lá! É só calçar! Eu acho que ela não quer! Tem alguma ideia pra deixar isso mais divertido? Ah, mas é claro que sim! Vou encher as botas com espuma de sabão e algumas aranhas assustadoras! Acho que vai ficar bem divertido! Agora é só lavar! Olha só pra isso! Todo limpinho! Só falta tirar a espuma! Ai, brilhante! Até a Barbie Vampira curtiu! Agora podem brincar! Eu quero aqueles picolés! Colocaram lá no alto! Eu não consigo pegar! Oba! Consegui! Acho que você tá pisando no caixão! E o vampiro tá acordando! Cuidado! Ai, meu dedo! Me ajuda! O que houve? Tô indo! Tô doendo! Calma, calma! Deixa eu pensar! Ah, vamos tentar brincar de esconde-esconde! Hum, esses picolés são tão gostosos! Hum, que delícia! Podemos usar esses palitos! Vamos usá-lo como tala para engessar o seu dedo, tá bom? Hora de experimentar no dedo machucado! Aqui está a nossa aranha enfermeira para verificar tudo! Tá se sentindo melhor? Ah, toca aqui! Perfeito! Pronta para um doce especial? Bolinho assustador! Isso aqui dá pra comer? Ai, que nojento! Aproveite o seu lanchinho! Volto logo! Bom, eu não vou comer essa porcaria! Vou jogar no vaso sanitário que é onde devia estar! Isso aí! Agora vou dar a descarga! Ai, não! Tá transportando! O que aconteceu? Ai, eu tenho que fazer alguma coisa! Vou colocar o pó de limpeza potente para desentupir o vaso! Espero que isso aqui funcione! O quê? É um bolinho assustador! Ai, desculpa! Tem algum outro lanche? Mas não joga no vaso, tá bom? Donuts de morcego! Feito especialmente pra você! Vamos comer juntos! Parece gozo! Perfeito para compartilhar! Hoje é um ótimo dia pra brincar no banheiro! Ai, não! Ela caiu! Ai, acho que a descarga pode ajudar! Deixa eu ver! Ai, o vaso tá transportando! A água do mar molhou todo o seu rosto! Rápido! A gente tem que se livrar disso! A sereia é especialista em resolver situações como essa! E usar o desentupidor é uma ótima solução! Ah, não! Não funcionou! E agora? O jeito é pegar o que está entupindo o vaso sanitário! Vamos ver o que a sereia vai fazer! Aqui está! Olha só! Uma pérola enorme! Vamos deixá-la bem limpinha! Prontinho! Agora eu vou limpar você! Agora sim! Quer se divertir? Anda, pega! Ai, não! Ai, vem cá! Deixa eu te ajudar! Foi engraçado, não é mesmo? Isso é uma mão suja sorridente? Uau! O bala chegou uma colorida! Ai, parece gostoso! Vou comer a concha amarela! Ai, não! Não coma isso com as mãos sujas! Tem que lavar primeiro! O doce derreteu! Ai, desculpa! Espera um pouquinho! Ai, eu tenho uma coisa aqui! Ai! Não era bem o que eu estava procurando! Mas o que é que você estava procurando? Eu estava procurando a toalha desidratada! É só colocar água para ativá-la! Tem certeza que algo tão pequeno pode ser uma toalha? Ah, olha só! É mesmo uma toalha! Que jeito divertido de limpar as mãos! Acho que ela adorou! Mãos limpas e brilhantes! Mandou bem! Agora ela pode comer alguns doces, não é mesmo? Mas é claro que sim! Vem, vamos aproveitar! E aí, Kaboomers! O que acharam do vídeo? Conta pra gente aqui nos comentários! E não esqueça de deixar o seu joinha! Até a próxima! Tchau, Mhe. Tchau, Mhe! Tchau, Mhe. E aí, tchau!